Oi pessoal, estamos aí pessoal Aproveitando o Black Friday Esse ano fizemos apenas uma comprazinha Pessoal, na geladeira Dividi em 10 vezes Deu uma entradazinha pessoal E a gente tem que confiar no pessoal do nosso canal Aí, pra você assistir nosso canal Deus abençoe pessoal Estamos aqui ó No Magazine Luiza pessoal Ajuda o nosso canal aí pessoal Faz tudo na casa Paga essa geladeira pessoal Se inscreve aí no nosso canal Deus abençoe, Deus ilumine ó Deus abençoe também a sua vida Que você faça a sua compra É uma geladeira de 474 litros pessoal Promoção Demos uma entrada e dividimos o resto em 10 vezes Aproveita o Black Friday pessoal Do Magazine Luiza Ali é o Armazém Paraíba Onde você for comprar Compre E Deus te abençoe Todos os nossos inscritos do nosso canal Faz tudo na casa Deus abençoe o Pai, o Filho e o Espírito Santo E amém Tchau galera Faça suas compras também Deus abençoe Em vez de gastar dinheiro com bebida Com forró Com mulher Com cachaça Compre pra sua esposa Uma geladeira nova pessoal Olha aí ó Sou solteiro Tô comprando a minha Amém Graças a Deus Glória a Deus